E agora a bronca da população. Uma telespectadora registrou o flagrante de um verdadeiro lixão em uma calçada no conjunto Estrela do Sul em Aparícida de Goiânia. A moradora está indignada. Olha se tem lógica essa quantidade de lixo numa calçada. Que é rato, barato, mosquito. Tudo. E a prefeitura? Indignada e com razão, né? E nós fomos atrás de uma solução. Em nota, a Secretaria de Planejamento Urbano de Aparícida informa que fiscais de posturas foram ao local na manhã de hoje e notificaram o responsável pelo imóvel para providenciar a limpeza total da área em relação aos carros sucateados que estão obstruindo parte da rua. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Aparícida informa que agentes de trânsito irão ao local para adesivar os carros com notificação. Mande também sua bronca para o nosso WhatsApp 62-985-19-7000.